E essa aqui, Adão foi dando nomes, quem tá ligado aqui, quem tá? Nem todos estão, já percebi, nem todos estão, mas escute isso Adão foi dando nomes, sabe o que Deus está dizendo através disso? A criatividade não tem limite, ela não termina em mim Em mim ela tem início, mas é em você que ela tem continuidade Quem levantou a mão pra dar glória vai receber agora Você será o mais criativo da sua casa, da sua família, da sua igreja, da sua cidade O primeiro que acredita, dá o grito, pega, recebe Segure a mão assim, ó Por 30 segundos, Deus está te dando uma ideia nova agora Só abre a boca e glorifica Só abre a boca e glorifica, não pare de glorificar Nesse nível que você está dando glória, é porque não está afim de receber nada Nada, nada Quem é batizado com o Espírito Santo, já começa a orar em línguas Deus está te dando uma ideia nova, 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 nova Alguém está pegando lá atrás Remante, covardagem, de cataia Eu tenho que liberar pra quem está ligado Toda miséria é cancelada na tua família Essa madrugada Eu vou liberar pra quem crer Não vai sair um crente endividado dessa vigília Alguém está pegando até de pé Deus já abriu os céus Está dizendo pra quem crer A tua vitória vai ser do tamanho Do glória que você dá Quem crer Olha pra cá Deus está criando todas as coisas Quem crer que vai sair muito criativo daqui Olha pra alguém do teu lado e diga Eu sou muito criativo Diga Diga, diga, diga Diga Ah, tem gente que vai se surpreender com você Vamos parar de chamar a irmãzinha O irmãozinho Vai saber que esse irmãozinho É uma potência nas mãos do Todo-Poderoso Vai mudar Vai mudar Vai mudar Quem está ligado aqui Já libera a glória pra cima Dereme, candose, de catarramásia Ereme, comanuse, de canteblova, estéria Antecoma, nacebe, de cataya Tem glória aí, libera a glória Se tem aleluia, libera a aleluia Agora me escute Deus está criando Deus está fazendo o quê? Escute algo Criatividade não é uma atitude Criatividade é um processo Vou repetir A criatividade não é uma atitude Ela é um processo Você começa E tem que continuar trabalhando Deus começa criando todas as coisas Mas A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1 e o verso 2 Que durante o processo da criatividade Chegou uma fase que a terra estava assim Se puder projeta o verso 2 E a terra estava sem forma E? E havia? Sobre a face do? O que que é isso? Esse é o caos Escute isso Isso aqui vai te destravar hoje Todo projeto criativo Passa por essa fase Todos Todos O caos faz parte do processo Talvez você está vivendo A fase do caos Aí o que vem na sua mente? Eu vou desistir Eu não sei o que fazer Deus sempre soube o que fazer Ele é onisciente Mas nós não somos oniscientes Deus é onipotente Nós não somos onipotente Deus é onipresente Nós não somos Existem momentos que tudo fica desse jeito Até quem prega Sabe do que estou falando? Tem hora que você está preparando Uma pregação E chega na hora do esboço Fica assim, ó Sem forma Meu Deus, aqui não parece com nada Olha que bagunça Ei É por isso que todo o ambiente De criatividade É visto como ambiente de bagunça